Santa Catarina, André Luciano Carvalho tem 46 anos, natural de Criciúma, é técnica de secretariado. Disputa uma eleição pela primeira vez. Diego Mezzodiorno tem 35 anos e tem formação em administração hoteleira. É consultor internacional e conselheiro da Câmara de Comércio Itália-Brasil. Esperidão Almin tem 70 anos e é formado em administração. Foi prefeito de Florianópolis, governador e senador. Atualmente é deputado federal. Idelis Salvat tem 66 anos e é formado em física. Já foi deputado estadual, ministra e senadora. Jorginho Melo tem 62 anos e é formado em direito. Já foi vereador e deputado estadual por três mandatos. Atualmente é deputado federal. Lédio Rosa tem 59 anos e é formado em direito e tem doutorado em psicologia. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lucas Esmeraldino tem 35 anos e é formado em odontologia. É vereador da cidade de Tubarão, exercendo o segundo mandato. Miriam Prochnow tem 54 anos e é pedagoga com especialização em ecologia. Foi fundadora da Associação de Preservação do Meio Ambiente da Vida. Paulo Bauer tem 61 anos e é formado em ciências contábeis e administração. Foi deputado estadual e deputado federal. Atualmente é senador. Professor Antônio tem 54 anos e tem formação em matemática e biologia. Foi vereador na cidade de Maravilha. Professor Pedro Cabral tem 58 anos e é graduado em educação artística. É professor há 32 anos. Raimundo Colombo tem 63 anos. Foi prefeito de Lages, deputado estadual, deputado federal, senador e governador de Santa Catarina. Ricardo Lauter tem 37 anos e é formado em educação física. É professor da rede pública estadual desde 2004. Roberto Salum tem 61 anos e é policial civil. Já foi deputado estadual.